Hoje é dia de tutorial, aqui ó, com o nosso figurino novo patrocinado da Disney, galera. Vem direto com a gente, não é isso? Rafaela de um zanco agora, galera. Se liga, ó, vamos pra música hoje, mas se terremoto, coreografia tá linda, tá linda, tá linda demais, pequenininha, curtinha, dá pra dançar. Só que antes de deixar pra mim ver, hoje vai ser vendada no like, curte esse vídeo, por favor, galera. Se inscreva no canal, arranca ela sorria, gente. Ela sorriu. Se inscreva no canal e vem dançar comigo, vai, 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 vamos que fala. Galera, quando eu falar direita, direita de vocês, e quando eu falar esquerda, esquerda de vocês, por quê? Por quê? O vídeo já vai ter invertido, galera, vem comigo. A gente vai fazer na parte do Kevin, que é uma segunda, acho que é na segunda parte da música, né? A gente vai fazer... E ela entrou na minha mente, olha que bonito. Olha, eu sou um máximo, mano. Tá ligado no seu marco, mano. A gente vai fazer... Mais sete, oito. E ela entrou na minha mente, marca e passa. Daqui, bem fácil. Marca um, marca dois, três e quatro. Tranquilo? Mais uma. Seis, sete, oito. E ela entrou na minha mente, marca, passa. Um, dois, três e quatro. Daqui, muito fácil. A gente vai fazer cinco e seis, tá? Em cima, do lado e embaixo. Pode jogar ou pode apontar. Sete, oito. Um, dois, três. A gente vai marcar em cima, embaixo e jogar lá em cima. Passa, marca. Daqui, a gente vai trazer perna direita, esquerda, fogô. Tá? Do início até aí. Seis, sete, oito. E ela entrou na minha mente. Tá querendo de novo. Fogô. Daqui, é bem tranquilo. A gente vai... Anda, anda. Aquela andadinha dançada, marota. Anda, anda. Lá embaixo, lá embaixo. Pulo com a direita, pulo com a esquerda. Tá? Quando a gente for fazendo embaixo, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Quando eu for pular, perna direita, mão esquerda. Perna esquerda, braço direito. Enche o lado embaixo. Puxa. Eu marco. Volto. 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 Um, dois, três, quatro. Tu, 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 tu. Tum. Você acredita? Tá? Como que a gente vai fazer isso? Só que. Pá. Pá. A gente vai andar, tranquilão. Pum. Dançando. A gente joga a perna para baixo. Joga a perna para baixo. Aí é aqui. Eu pulo com a perna direita e a mão esquerda. Pulo com a perna esquerda e o braço direito. Beleza? Eu jogo lá. Eu volto com os dois de braço espaçando. Marco lá em cima. E volto. Quando for voltar, a perna já vai estar aqui. A gente tem um exercício de plia, tá? Quando já estiver aqui, ó. Posicionado. A gente marca, 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 marca. E agora eu falei assim. Para mim ia fazer de novo. Vamos aqui, ó. A gente marcou. Voltou. Pum. 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 E é. Tu, 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 tu. Tá? Nessa trevidinha, a mente também equilíbrio. O braço pode estar aqui. A gente marca, bum. Bum. Joga um débio livre. Tá? Você acredita. E foi. Vamos do início até aí. E depois a gente faz o refrão que é o mais legal dessa coreografia. Bom que bom. Por que eu estou falando assim? Eu não sei. Tá super fresquinho. Nossa, muito calor. Vamos lá. Seis, sete, oito. E ela entrou na minha mente. Tá querendo de novo. Tá aqui. Bum. 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 Tá lá. Pô, bô. Bum. 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 Cê acredita. E aí vai falar. Bum. Quando ela desce, é igual ao terremoto. Entendeu? Você acredita? A gente pisa a perna esquerda. Quando ela mexe ou desce? Não sei. Quando ela desce, é igual ao terremoto. Dá pra me sentir um tanto. Quando ela desce, é igual ao terremoto. Então, a gente vai entrar. Na batida, a gente pisa a perna esquerda. A gente vai jogar lá pra direita, arregulando o livro. Quando ela desce, é igual ao terremoto. É igual ao terremoto, o braço também vai ser livre. A gente pode passar igual ao terremoto. É igual ao terremoto. É igual ao terremoto. Livre. Ok? Vamos mais uma? Você acredita? Bum! Quando ela desce, é igual ao terremoto. A gente passa a mão esquerda. Não para. Topo terror. E a gente vai lá embaixo. Quando ela desce, é igual ao terremoto. Tá ok? Então, vamos fazer mais uma daqui. Sete. Bum! Tum! Quando ela desce, é igual ao terremoto. Ela senta e não para. Topo terror. Quando ela desce, é igual ao terremoto. Direita e esquerda. Ela senta e não para. E a gente vai fazer um, trás, lado. Tá ok? Então, topo terror. E a gente vai descer. Eu desço. Esse desço vai ser livre. Tá? Eu desço. Não paro. Rebole. Vai! E a gente vai fazer. Fica de frente. Esquerda. Frente. E puxa. Tá? Mas só puxar no braço. Você vai ser livre. Então, paramos aqui. Bum! Toco terror. E desço. Não paro. Rebole. Vai! Toco terror. Ok? Coreografia acaba aqui. Eu falei que ela curtinha. O link vai estar aqui embaixo. Beleza? Vamos tentar fazer ela desde o início. Ok? Sim. Vamos que vamos. Porque hoje eu estou lendo. Nós estamos lendo. Ah! Ah! Eu fiquei! Eu não sabia que ela falei. Do início. Seis. Sete. Oito. Bum. Ei. Ei. Marca. I. Bate. Bate. Bum. Ei. Ei. Vum. Vum. E. Ah! Taran, taran, taran. O go. Taran, taran, taran. Paran, paran, paran. Re. Vum. Vum. Paran, paran, paran. Re. Turuturu, turutu. Turuturu, turuturu, turutu. I. Pum, 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 pum. Se acredita. Bum. Quando ela desce é igual terremoto. Ela sente no par. Toca terror. Quando ela mexe é igual terremoto. Não sente, não para. Toca terror. Eu desço. Não paro. Re. Boa. E vai. Toca terror. Quando ela desce é igual terremoto. Ela sente, não para. Quem é? Eu venho. Quando ela desce é igual terremoto. Eu vou aprender. Eu vou fazer um tutorial. Como quebrar o seu quadril. Ai, eu vou aprender o quadril. Eu estou vendo o quadril. Gente, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Beleza? Beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos lá.